Talento em corpo Já não sei o que eu sinto, é amor Do outro céu E seu jeito esquecido de amar Esse meu coração Talvez eu sinto saudade Na presença não sinto verdade Será amor Ou será mais que eu sinto Morro de ciúme, eu vi você falar com outra vez Eu não me ignoram, essa simculação não me faz bem Pergunto e repergunto novamente O meu coração será amor Ou será mais que eu sinto É o meu coração ao vivo Não fico direto, não fico pouco mais E agora o show da J.M. Vem, por favor É Biane Rita de Cássia É Biane Rita de Cássia Cheia amor É perna Rita de Cássia Talento em Poco Poco Móvel Tchau